Os treinos foram ótimos, graças a Deus. Eu já tinha vindo para o Campo do Aldo e da Claudinha, já estava treinando aqui no Rio. Depois eu voltei para Natal, quando eu voltei para Natal, o Dede falou que eu ia lutar em setembro aqui em Brasília. Acabei voltando, vindo para o Rio com o Barão, a gente fez o Campo todo aqui no Rio. E foi bom porque a gente aprimorou bastante algumas técnicas. A gente fez o Campo com o Cubano agora, com o Isidoro, da parte de boxe. O Johnny Eduardo também, que é um atleta do UFC, ajudou a gente na parte de Muay Thai também. O Wrestling a gente treinou bastante, então graças a Deus foi o Campo perfeito, 100% sem lesões. E agora é só botar em prática. Ah, eu acho que apesar de eu vir na derrota, eu acho que eu estou bem, ainda estou ali no top 3 da divisão. E eu acho que uma vitória agora vai me deixar ali bem próximo também. Mas não vou procurar muito levar isso pelo lado do cinturão não, vou procurar pensar mais na minha luta. Focar mais na minha luta, que eu acho que é isso que é mais importante. Ah, ele é um cara bem versátil, tem um cara que em algumas lutas ele troca bastante. Em outras lutas ele é um grepler também, agarra bastante. Então eu acho que ele é um cara bem diversificado, né? Eu acho que ele vem para fazer de tudo. Então eu estou preparado para se embolar com ele, para trocar porrada em pé. Ah, eu acho que é um nocautão, né? Não tenho um nocaute ainda na minha carreira, venho treinando bastante para isso. E se Deus quiser, sábado vai chegar. E se você quiser, 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 se quiser, se você quiser, se 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 quiser Obrigado.